Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, hoje é dia 4 de dezembro de 2022, vamos dar uma olhadinha na situação do mercado, nesse nosso vídeo de domingo, beleza? A intenção aqui é conversar sobre a possibilidade de um rali de natal nesse mês de dezembro, rali de final de ano, normalmente dezembro costuma ser o mês autista, a gente vai entender o que aconteceu semana passada e obviamente desenhar a conjectura aí para a semana que se inicia, beleza? Você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Então, desse modo a gente pode começar aí a nossa visão e eu já quero começar trazendo algo importante que eu sempre esqueço de comentar, não é verdade? Não é mesmo? É o CTC, pessoal, tá? CTC, o nosso programa aí de assinatura, caminho do trader consistente, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, né? A gente tem mais de 100 e quase 150 aulas já disponíveis, a gente tem o sistema de rotas, caso você opte por alguma rota, treinamentos inclusos, né? Muito bacana, conheça, merece ser conhecido aí o CTC, tudo isso aqui está incluso no CTC, ó, tá? Então dê uma olhadinha aí, eu acho que vale 7 dias gratuitos para você conhecer, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, quero começar o vídeo de hoje comentando algo que diariamente no IBOV hoje eu tenho trazido, né? Olha, eu trouxe isso já no IBOV hoje, que é o comportamento usual do nosso mercado em dezembro, tá? Então, aqui nós temos o mês de dezembro de 95 para cá, por que de 95 para cá? Porque é a partir do momento em que a gente tem aí o Brasil um pouco mais estável, né? E não com as garras da inflação antes aí do plano real. Na realidade foi depois do plano real, as coisas se estabilizaram um pouco, né? Então, como a gente pode observar, né, dezembro de 95 para cá, 70% dos meses de dezembro foram meses altistas, né? Os últimos três meses de dezembro foram de alta, né? Ou seja, as últimas circunstâncias que nós tivemos, três meses de alta, o quarto foi em alta, né? Exceto aqui, né? Exceto que ano que foi aqui? Aqui foi 2008, né? Ó, 2008, até 2008 o mercado subiu, né? Em dezembro. 2008, 2009 e 10, aí no mês 11 foi de queda, né? Então é a única amostra que a gente tem, né? Em que o mercado três dezembros consecutivos, o quarto subiu, tá? Na média, dezembro sobe 3,26, a média geral. Quando sobe, sobe 6 pontos, subiu 6,87, quando caiu, caiu 5,29, né? Não é comum a gente ter quedas abruptas em dezembro, né? Como a gente pode ver aqui, ó, né? Óbvio, a gente teve lá em 98, uma queda bem aguda, mas não é comum. Dezembro, usualmente, é o mês onde está todo mundo mais feliz, né? E o mercado costuma ser mais autista. E aqui, eu quero trazer já o que corrobora o título desse vídeo, tá? Esse estudo aqui, eu nunca vi ninguém apresentar, tá? Mas é um estudo meu, certo? E o que eu faço? Aqui, pessoal, nada mais, nada menos, é do que um raio-x do mês de dezembro, certo? Aqui é um raio-x do mês de dezembro. Aqui, em azul, a gente tem o comportamento de dezembro dos últimos, de 95 pra cá, ou seja, aqui é os dias de dezembro, entende? Então, é como o dezembro, é o raio-x mesmo de dezembro, né? Ou seja, como dia a dia, na média, o mercado se comportou. Então, o que a gente teve? A gente teve, usualmente, um dezembro de alta, em laranja é o comportamento, deixa eu ver, dos últimos 20, desde 95 pra cá, né? Em azul, a gente tem o comportamento de 2002 pra cá, beleza? Minto, minto, nos últimos 10 anos, tá? Então, 95 pra cá e dos últimos 10 anos, certo? 95 toda amostra e aqui só dos últimos 10 anos, ou seja, pra ver se nos últimos anos o mercado esteve alinhado com o que, na média geral, ele fez. E, percebe, não é muito diferente a curva, né? O que nós temos aqui, pessoal? No começo do mês de dezembro costuma ser o mês altista, até por volta do quinto pregão, aí o mercado corrige e lá pelo meio do mês o mercado engata aquele... Esse aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando é o famoso rali de final de ano. Ou seja, seria a partir do décimo segundo pregão do ano, né? Ou seja, um, dois, seria a partir do dia 16, ou seja, justamente as últimas duas semanas aí do mês de dezembro, tá? Ou seja, normalmente, ó, o mercado costuma subir pelos quatro, cinco primeiros pregões, lateralizar ou cair, né? Voltar aqui pro zero, quando a partir aqui do décimo segundo, décimo primeiro pregão do mês de dezembro, o mercado engata aquela famosa quinta e, historicamente, a gente tem aí o rali, né? Então, esse é o famoso rali e tá aqui evidenciado que, nos últimos 10 anos, a gente teve absolutamente alinhado com o que foi de 95 pra cá, beleza? Então, só um estudo aí interessante pra vocês, pra gente ficar todo mundo na mesma página, beleza? Beleza? Buenas, vamos lá ler aqui um pouquinho do gráfico mensal do nosso IBOV, né? Deixa eu só me ajustar aqui um pouquinho, pra não me desconectar, porque aqui se eu desconecto, lascou tudo. Aí, beleza. Fechou? Fechou. Buenas, então vamos começar pelo gráfico mensal, né? A gente teve o mês de novembro fechando em queda, né? Então, a gente teve uma queda aí de 3,06%, correto? Depois de quatro meses de alta, ou seja, nada mais esperado do que isso, né? Ou seja, não é uma nossa, que surpresa. Não, né? Absolutamente normal. Ainda mais se a gente olha o último comportamento do Ibovespa, ó. Um, deixa eu me tirar daqui, pra que todos possam ver, né? Pera aí. Ó, então, 1, 2, 3, 4, correção em novembro, né? Correção no mês seguinte. 1, 2, 3, 4, correção, né? 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, 4, e o mês de correção. Beleza? Olhando aqui pro nosso lado esquerdo, pessoal, né? Pelo menos nos últimos eventos, o que que nós tivemos, né? Nós tivemos uma correção mais intensa, né? Então, aqui, em 2020, nós tivemos três meses de correção, né? Que foi agosto, setembro e outubro de 2020. Depois, aqui em 2021, nós tivemos junho, ou melhor, julho, agosto, é, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de correção. Aí, aqui, depois, esse ano já, né? Nós tivemos abril e o seguinte foi de alta, ou seja, dentro dessa pequena amostra, né? Apenas um evento teve o mês seguinte sendo de alta, né? Só que esses quatro meses de alta e o quinto de correção aconteceram em períodos diferentes, né? Não foi no final do ano, tá? Então, é... Nada disso aqui atrapalha a leitura que a gente fez antes, né? Olhando o ciclo tradicional de dezembro, tá? Tecnicamente, o que nós temos, pessoal? O Ibovespa dentro de uma grande lateralização, tá? Então, não tem nada de muito especial aqui no Ibovespa ou no gráfico mensal. O mercado está dentro de uma lateralização no limite, veja bem. Desde novembro de 2019, o mercado está praticamente no mesmo valor. Então, teve queda intensa, recuperação, certo? No limite, a gente tem o mercado lateral. O gráfico semanal, o que nós tivemos? A gente teve uma grande lateralização também, uma troca, né? De polaridade, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Até que semana passada a gente teve um doji, né? E doji, minto, não foi semana passada, foi semana retrasada, né? Que o mercado deixou esta barra preta fechando abaixo de mínimas importantes, né? Aí na barra seguinte, que foi da semana passada, uma barra de dúvida. E agora o mercado volta aí pra cima da média móvel de 20 semanas. Então, aqui a gente já tem um trigger, né? Um gatilho importante, que é qual? Que é a superação da máxima dessa semana. Então, marque esse ponto, né? Se o mercado superar a máxima dessa semana, a gente vai ter a confirmação de um fundo no gráfico semanal, certo? E em cima da média, certo? E em cima da média móvel de 20 semanas, o que é algo positivo, né? A gente teria, mais uma vez, um alinhamento aí com o ciclo usual de dezembro. No entanto, não esqueçam, não me surpreenderia na semana que vem o mercado apresentar uma queda pra só a partir da próxima voltar a subir. Por quê? Porque o mercado, em dezembro, tende a subir na segunda quinzena do mês, na segunda metade do mês, beleza? Mas mesmo assim, tecnicamente falando, não levando em consideração o ciclo, a superação da máxima dessa semana será um evento importante, beleza? Óbvio que no limite nós temos aqui um mercado absolutamente lateral, né? Desse modo, esse teste da média móvel de 20 não é tão relevante, né? Porque em mercados laterais, o mercado faz o quê? Ele rompe a média pra cima, testa, aí volta pra baixo, aí testa, aí volta pra cima, aí testa, aí vem pra baixo, certo? Então, esse comportamento em torno da média é absolutamente normal em mercados laterais. Fechado? Muito bem. Agora, a gente aprofunda e vai pro gráfico diário, coisa que não é novidade pra ninguém, né? Porque a gente todos os dias está aqui falando do Ibov hoje, né? Inclusive, não deixe de clicar no sininho, tá? Pra que você não perca aí o Ibov hoje, que a gente faz diariamente por volta aí das 19 horas, um vídeo bem curtinho comentando a situação do Ibovespa. O que nós tivemos na sexta-feira foi um quinto de dúvida total, né? Sombra grande, pra cima e pra baixo, né? Uma outside bar dentro de um contexto de indefinição, né? O mercado tá entre as médias móveis de 20 e 50. O mercado no gráfico diário, pessoal, está absolutamente indefinido. No semanal, a gente poderia dizer que o cenário ainda é autista, né? Porque o mercado tá acima das médias e as médias estão subindo, né? Da média móvel de 20, 50 e 200 semanas. Ao contrário do diário, que tá completamente bagunçado. Não me estranharia o mercado ficar mais alguns dias aqui oscilando erraticamente antes de ganhar momentum, pra aí sim, momentum, né? Momentou, momentum, né? Pra aí sim a gente ter o famoso rally aí de final de ano. Beleza? Então não tem nada muito importante pra ser falado aqui no gráfico de Ibov. Anotem aí a resistência, que 112, 600. Se romper, que é andou muito importante, a gente deve ter um movimento até o 118. Tecnicamente é isso. Não esqueçam daquele nosso movimento de contração, né? Ou seja, esse movimento lateral aqui, a gente juntos chegou a... Nós juntos, né? Chegamos à conclusão que era o movimento mais provável. Desde aqui, né? Desde o momento que o mercado marcou o topo no final de outubro. O mercado tava expandido. O que a gente colocou? Poxa, o mercado muito provavelmente deve afunilar. E é exatamente isso que a gente tem no momento, né? Se a gente pega o tempo em que o mercado alargou, né? Fez o alargamento, foi 44, 45 barras. E no momento nós temos aí um período de 27 barras, né? Então teria aí por volta de mais 15, 16, 17 barras, né? Pra fechar a mesma janela no tempo. Falando em tempo, isso aqui vai estar absolutamente alinhado com o nosso ciclo usual de dezembro. Não esquecendo, é esse aqui, ó. Né? Então, o mercado tende a corrigir aqui até o décimo primeiro, décimo segundo pregão de dezembro. Pra depois engatar uma quinta e ir embora, né? Vejam que interessante, pessoal. Eu vou colocar aqui o nosso gráfico do Ibovespa lá no Trading View. Onde eu acompanho um ciclo, uma ferramenta de ciclo bem interessante, né? Que é o seno, né? É uma forma aí um pouco... Ixi, o que que deu aqui? Gráfico diário. Vou botar o nosso Ibov. Agora foi. Tá? Então esse aqui é o ciclo do Ibovespa desse ano, tá? De 2022, que são por volta aí de 24 barras, se eu não me engano. Deixa eu até medir certinho aqui. Ó, são exatamente 25 barras, tá? 25 barras, correto? Então esse aqui é um gráfico de ondas em que ele vai te dando a linha que melhor se ajusta aos afastamentos médios do preço em relação a médio. E isso é uma forma de ver ciclo, tá? Já entreguei o ouro pro bandido aqui, tá? Então, ou seja, quando a gente tem essa onda, né, inflexionando pra baixo, muito provavelmente a gente tende a ter um topo. O oposto embaixo a gente tende a ter um fundo. Aqui a gente tende a ter um topo, coisa que não aconteceu aqui em junho. Aí aqui por volta do dia 20 de julho um fundo, o mercado acabou fazendo um pouquinho antes. Aí aqui, dia 24 de agosto, foi na mesma janela que o mercado fez o topo. Aí aqui, por volta do dia 29 de setembro, o mercado fez o fundo. E agora a gente teve a marcação de topo no começo de novembro, tá? E olha ali, ó. Bom, dia 12 de dezembro a gente tem o próximo fundo estimado. Lembrando que não é assim, nossa, exatamente às 15 horas do dia 12, sabe? Não, não é assim. É uma janela de tempo, como foi aqui, ó. Aqui era esperado que o mercado fizesse um fundo no dia 20. O mercado fez o fundo, na realidade, no dia 15, né? Mas a partir dali o mercado entrou numa janela, né? Do ponto de vista de ciclo autista, né? Foi o que nós tivemos. Aqui, idem, correto? E aqui foi antes do primeiro turno, né? Olha que curioso. E aqui, topo. O topo veio um pouco antes, mas acertou perfeitamente. E agora o próximo está datado para o dia 12, tá? Então não me espantaria o mercado ainda, essa semana, dar uma engasgada aqui pra ou na outra semana, ou no final da semana do dia 12, né? Final dia 12 é... Que dia vai ser dia 12? Será a próxima segunda, né? Ou seja, no final da próxima semana, a gente tem um alinhamento com esse movimento aqui. Fechado? Então, Ibovespa tá comentado, né? Eu acho pouquíssimo provável o mercado perder o suporte aqui. Por quê? E mesmo que perca, pode perder, óbvio, né? Mas mesmo que perca, a gente não pode esquecer, pessoal. Tem a média móvel de 200 semanas logo abaixo. Então, consegue imaginar um cenário que o mercado perde o suporte importante, perde a média móvel de 200 semanas em dezembro, o mês que normalmente o mercado sobe? Consegue ver o quão deslocado do histórico? Isso é óbvio que pode acontecer, tudo pode acontecer, mas é pouco provável, tá? Então, eu continuo trabalhando com opções, né? Mais autista, até o momento. Beleza? Legal. Ibovespa comentado, vamos falar do dólar. Então, aqui nós temos o dólar, gráfico mensal, né? Vamos começar pelo gráfico mensal do dólar. Estamos com o gráfico correto? Estamos com o gráfico correto. Sempre lembre, ó. Vai olhar gráfico de longo prazo do dólar, teu gráfico vai estar assim, ó. Tem que dar um Ctrl K no Profit, ó. Ctrl K. Aí ele tira a taxa de juros do passado, você fica com o gráfico correto. O que nós temos no gráfico do dólar aqui mensal, pessoal? Uma lateralização, né? Desde março de 2020, ou seja, quem comprou dólar, porque, meu Deus, o mundo vai acabar a pandemia, o cara tá na mesma, na mesma, na mesma. A menos que o cara tenha feito rebalanceamentos, mas aí o cara já tem que ter um conhecimento um pouquinho maior pra isso, né? Tivemos, mês passado, uma barra bem grande. Olha o tamanho da barra mensal. Uma outside bar no gráfico mensal. Até vou testar isso aqui depois, o quão raro é isso acontecer. Não é comum a gente ter uma outside bar no gráfico mensal do dólar. Vamos ver se no olho a gente acha alguma aqui, a outside bar é uma barra que é maior que a anterior. Não é comum, não é nada comum, ó. Não é que ela engole a anterior. Não tem, cara, olha só. Não é barra grande, é uma barra grande que engole a anterior. Que a máxima é maior que a anterior e a mínima é menor que a anterior. Não é comum. Pelo menos no olho aqui, né? Não tem, cara. Não é comum. Então a gente teve uma barra bem relevante aqui, ó. A última que aconteceu foi aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa aí ela tem a máxima mais alta e a mínima mais baixa, né? Essa é uma outside bar. O mercado perdeu a mínima e ganhou direcionalidade. Aqui foi o oposto, ó. Então a barra mínima mais baixa, máxima mais alta. E o mercado fez o quê? Na barra seguinte fez uma inside bar, né? Inclusive o Albrook chama isso aqui de I-O-I, certo? Ou seja, inside bar, outside bar, inside bar, né? Ou seja, o mercado foi ganhar direção quando perdeu a mínima da inside bar. Tá? Então aqui no dólar, direção relevante a gente tende a ter esse mercado, é, violar algum dos extremos. Embora em dezembro é muito difícil o mercado ter um movimento direcional tão importante assim. Tá? Se eu tivesse que chutar, olha só, chutar o movimento, eu acredito que o mercado ficaria dentro da barra anterior pra aí sim em janeiro ganhar uma direção mais relevante, beleza? Gráfico semanal, emboladaço total aqui, né? Ó, média virada pra baixo, preço acima da média, confusão total. E gráfico diário, nem se fala, né? O mercado fez um pivô de baixo. O que que é o pivô de baixo, Vlad? É o zigue-zague descendente. Dentro do quê? Dentro de uma lateralização. Vocês lembram dessa barra aqui, ó? Assistam o IBOV hoje de duas semanas atrás. Não da semana passada, não da outra. A gente colocou que o mercado tava em cima de uma região de resistência que era provável que o mercado desse aqui no mínimo, fechar o gap e veio fechar o gap, tá? Agora, o que que é mais provável? Que o mercado venha pro suporte dessa lateralização, venha pra cá, olha. Isso aqui é o mais provável, porque agora no diário já tem um pivô de baixa. Qualquer alta é correção dentro de tendência de baixa, tá? Só que que tá tendência de baixa dentro de lateralização maior, certo? Então, é isso, o dólar tá bem confuso aí no gráfico diário. Talvez o mercado que esteja mais claro no momento, na minha visão, é o juro, tá? Pessoal, esse aqui é o gráfico do juro futuro. A gente teve uma queda muito importante semana passada. Foi uma queda de 7,16%. E vejam que legal, vejam que interessante. Eu tinha plotado lá no Twitter, por isso que eu digo, me sigam lá no Twitter, tá? Um estudo bem legal, que foi isso aqui, ó. Aqui, ó, dia 18. Cadê? Vocês estão vendo aí? Então, o que que eu coloquei lá? E aqui, deixo registrado a minha visão sob a ótica das ondas de hélio do juro futuro, né? A formação é de estágio terminal da tendência mais longa de alta, tá? Olha ali, ó, nós tínhamos uma cunha, o mercado estava 13,26%, divergência de baixa, correto? Isso aqui no dia 18, ó, dia 18, certo? Aí, em seguida, ó, coloquei que o mercado seguia dentro do mesmo cenário. Apesar de ter subido, né, a leitura não mudou nada, praticamente, até porque, né, catar um topo é muito difícil na onda 5, né? E aí, aqui, nós tivemos, de fato, um movimento... Aqui, quando o mercado perdeu a mínima do semanal, que foi dia 29 de novembro, ou seja, foi na terça-feira, correto? E o último movimento catalogado foi aqui, ó, que foi do dia 2, né? Agora é de sexta, sexta-feira, certo? Tá, então, foi confirmado aqui, tecnicamente, um topo no juro. O que que são essas linhas verticais aqui, pessoal? É o ciclo do juro, tá? É o ciclo. De quantas barras? Deixa eu ver quantas barras é esse ciclo. 22 barras semanais, tá? Olha aí. Tá? Então, quando a gente tem a linha vertical, a gente tem a formação de um topo ou fundo, né? Aqui, ó, fundo, topo, fundo. Aqui foi fundo de novo. E a próxima inflexão está datada lá pra... Putz, não lembro quando é que é aqui, pessoal. Acho que eu coloquei no Trading View também. Deixa eu ver aqui, ó. E I 1 F... E I 1 F 2025. E esse aqui, ó. Aí! Então, ele está datado para... Para, 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 para... Ah, não. Aqui eu estava vendo outros ciclos, né? Olha aqui, ó. Aqui eu já botei ciclos mais... É... De prazo maior. Aqui eu já estava fazendo outros estudos, ó. Tá? Ó, aqui foi a marcação de topo. E o próximo ponto de inflexão é pro dia 6 de fevereiro. Tá aqui, ó. Tá certinho. E aqui em laranja é o ciclo mais longo, ó. Então, a gente teria a marcação de topo por esse ciclo longo lá em setembro. Tá? Ó. Correto? Tá? Eu gosto bastante de ver o mercado sob essa ótica de tempo também, tá? Aqui não tem nada... Essas linhas azul e laranja não tem nada a ver com o preço, tá, pessoal? Nada, zero. Isso aqui é tempo. Tá? Então, aqui, ó. Próximo fundo está esperado para 6 de fevereiro. Depois, topo dia 24 de outubro... De febril... De abril. E assim por diante. Tá? O que mais? Mercado americano. Vamos falar rapidamente aqui do mercado americano. S&P. Tá? Falando em ciclo do S&P. Tá? Aqui está o ciclo do S&P. Curiosamente, né? O S&P está marcando um topo para o dia 12 do 12, né? Se eu não me engano, dia 12 do 12 é fundo aqui no Brasil, né? Então, vamos ver de novo aqui, não lembra de cabeça? Ó, 12 do 12, ó. Então, pelo ciclo aqui no Brasil seria fundo, né? E lá no S&P, aqui utilizando o ETF, né? O SPY, seria um topo. Então, estou dizendo que o mercado vai até lá, né? Isso aqui é só tempo. Beleza? No diário, a gente tem uma tendência de alta no S&P, ó. Zig-zags ascendentes. E o que mais me chama a atenção, coisa que eu sempre venho citando, é. Perceba essa máxima aqui de agosto, ó. O S&P ainda não tocou lá, né? Enquanto o Dow Jones foi o único dos três índices mais relevantes que não só tocou aquele ponto, mas roupeu. A Nasdaq é a que está mais afastada da máxima lá de agosto. Ou seja, esses dois índices estariam atrasados em relação ao Dow Jones. Tá joia? E para a gente fechar a nossa leitura, né? Obviamente, a gente não poderia deixar de falar do Bitcoin. Tá? Então, aqui nós temos o Bitcoin, que está completamente lateral. Não tem nada limpo aqui no Bitcoin. Temos uma lateralização. Tá? Certo? Nada limpo, nada claro. Quer um ciclo também do Bitcoin? Então, vamos lá falar do ciclo de longo prazo aqui do Bitcoin. Tá? É difícil achar algum ciclo aqui, tá? O que eu achei próximo foi esse aqui, ó. Certo? Quantas barras? Aqui são exatamente... Ou melhor, aproximadamente 50 barras, né? Vamos medir certinho aqui. Aqui, até a... Aqui. 46 barras, tá? No gráfico semanal. Então, a gente teve um fundo de ciclo acontecendo aqui, ó. Em dia 30. E perceba, o mercado não fez o fundo, tá? Então, quando há essa quebra de expectativa, né? O mercado tem dinheiro com o caminho oposto. Tá? Ó. Aqui o mercado não marcou topo e acabou subindo. Ou seja, de 35 e foi pra 70. Dobrou de preço. Tá? Então, quando a gente não tem... Acontecendo o topo, né? Na data esperada, o oposto acontece. Por isso que eu gosto de usar a inflexão de preço. Tá? E aqui o fundo que estava datado para o meio de maio não aconteceu. Tá? Então, fundo, quem estava esperando a marcação desse fundo, monta a posição. Esse fundo não vem, é estopado. E o mercado, obviamente, vai pro lado oposto. Tá? Agora, próxima janela de tempo, datada só pra abril. Tá? Seria lá pra dia 10 de abril. Antes disso, não tem nada muito limpo, muito claro. Tá bom? Esse é nosso vídeo semanal aqui no canal do YouTube. Faça bom uso. E até amanhã, não me pode hoje. Não esquece de like, inscrever no canal e entrar no CTC. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.